Opa, mais um vídeo aqui no canal do Inverso Picape. Nesse vídeo, Chevrolet D20 à venda no estado de São Paulo. Eu fiz uma seleção apenas com o Chevrolet D20 à venda no estado de São Paulo. É uma seleção interessante, com D20 cabine simples, D20 cabine dupla. Então eu já peço que você assista o vídeo até o final. Se você entrar em contato com o vendedor e pedir adiantamento, jamais o faça. Só paga qualquer valor depois de olhar o veículo, depois de consultar o histórico do veículo e depois de negócio fechado. A primeira é uma Chevrolet D20, ano 1992. Chevrolet D20 com turbo de fábrica, quinta louca, motor máximo, pintura ok, estofamento ok, pneus ok, mecânica a toda prova. Aceito troca do meu interesse, dizem descrição. É uma D20 na cor verde, está com frente e faixas da D20 93, em diante. Rodas já se estilizadas, pneus radiais, pneus usados aparentemente meia vida. Pintura está boa, parte interna está boa, três lugares. É uma D20 básica, apenas com direção hidráulica. Ela está com volante do Gol, volante dois raios. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Já peço que você se inscreva no botão vermelho abaixo. Ative o sininho de notificações, para você ficar sabendo toda vez que eu postar vídeo aqui no canal. Deixe seu like, seu comentário, sua sugestão para o próximo vídeo. Nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo. Chegamos aos 98 mil inscritos. Muito obrigado a cada um dos que já se inscreveu no canal. E você que está vendo esse vídeo e não se inscreveu ainda, inscreva-se. A meta para o mês de julho é chegar aos 100 mil inscritos. Estamos bem próximos. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Brodowski, São Paulo. E o preço é R$ 53.999. A próxima Chevrolet D20 custa ano 1989. Ano D20 na cor azul. Básico, tem apenas direção hidráulica. Pintura, pelo que dá para ver aqui, está muito boa. D20 está com a frente do modelo 9092. Faixas laterais é D2093 e em diante. Parte interna muito boa. Bancos em couro. Força de porta, tudo ok. Foração dos bancos, muito boa. Volante original. Ela está com os bancos originais, porém, forrados em couro. Está com rodas de ferro originais. Rodas aro 16. Está com pneus adiais. Bem calçada de pneus. Aqui tem 126.121 km rodados. Mas deve ser o que está no odômetro. Não deve ser original essa quilometragem. Se você tem um veículo para vender uma picape, um caminhão, um utilitário, um trator, uma magna, um ônibus, uma van. Ano-se grátis no Universo Truco www.universo-truco.com.br Essa Chevrolet D20 encontra-se em São José do Rio Preto, São Paulo. E o preço é R$ 59.900. A próxima Chevrolet D20, ano 1990. Veículo com motor máximo, turbo de fábrica e quinta louca. Bancos em couro novos, pintura ok, 4 pneus ok, documentação ok, recibo em branco ou em mãos. Diz a descrição. Bom, o ano que tem aqui é 90, está falando que ela é turbo de fábrica, mas ou o vendedor errou o ano, ou essa D20 é 92 e está errado o ano, ou ela não é turbo de fábrica, porque em 90 não existia D20 turbo de fábrica ainda. Primeiro D20 com motor turbo de fábrica, foi lançado em 91, modelo 92, quando foi lançado o motor Maxon S4 e a opção do motor Maxon S4 turbinado. D20 na cor preta, frente, faixas laterais e rodas de liga leve da D20 93 em diante. Pintura, pelo que dá para ver nas imagens, está muito boa, rodas de liga leve originais do modelo 93 em diante, rodas aro 15 com pneus radiais, bem calçada de pneus, parte interna do carro muito boa, 6 lugares, forração dos bancos muito boa. Está com volante 2 raios, o volante é parecido com o volante da D20 93 em diante, o painel original da D20 90. Ela está equipada com motor Maxon S4, provavelmente trata-se de uma C20 ou A20, cujo motor foi adaptado, motor a diesel. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Brodowski, São Paulo e o preço é R$ 61.999,00. A próxima Chevrolet D20, ano 1993, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, bancos em couro, diz a descrição. Anderwitt na cor cinza, bem completa, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, travas elétricas, som, a cor dela é um cinza, parecido com o bege, está com rodas rias estilizadas, originais, pneus radiais, bem calçada de pneus, pintura, pelo que dá para ver aqui está boa, tem capota marítima, parte interna está muito boa, bancos em couro, forração dos bancos está muito boa, força de porta também em couro, combinando com a forração dos bancos. Forração dos bancos e das portas em dois tons de couro, preto e cinza, o cinza combina inclusive com a pintura. O volante, pelo que dá para ver aqui, não é o volante original, deve ser um volante de segurança, mas é um volante parecido com o volante original. O D20 está bonito, é muito raro uma D20 dessa cor, um cinza claro. 183 mil quilômetros rodados, é o que tem aqui, não deve ser original, deve ser o que está marcando lá no odômetro. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Vieta, São Paulo e o preço é R$ 64.900. A próxima é a Chevrolet D20, Custom S, ano 1994. É uma D20 na cor azul, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, travas, retrovisores elétricos, rodas de liga leve, pintura, pelo que dá para ver aqui nas imagens, muito boa, rodas de liga leve originais, bem calçada de pneus, capota marítima. Bom, aqui no título do anúncio diz que é uma D20 Custom S, mas trata-se de uma D20 Deluxe, não é Custom S, até porque ela é completa, ar-condicionado, vidros, travas e retrovisores elétricos originais, tem conta giros. O conta giros era opcional apenas na versão Deluxe, não era opcional na versão Custom S, não é nem toda D20 Deluxe que vinha com conta giros, imagina a Custom S. Então trata-se de uma D20 Deluxe, D20 está muito bonita, o volante dela não é volante original, deve ser um volante de segurança, o pessoal usa muito em D20, que é um carro muito visado, porém é um volante parecido com o volante original. Parte interna em ótimo estado, forração dos bancos muito boa, não é a forração dos bancos original dessa D20, não é o tecido original, mas é uma forração muito boa. Bom, aqui não diz se essa D20 é turbinada, mas ela deve ser aspirada, se não aqui falaria. Tem um adesivo turbo na tampa da caçamba, mas isso aqui não quer dizer nada, o pessoal colocava muito em D20 aspirada, esse adesivo turbo. Essa Chevrolet D20 encontra-se americana, São Paulo, e o preço é R$ 70.000. A próxima Chevrolet D20 Custom S, ano 1994, motor com 10.000 km rodados, turbo de fábrica, diz a descrição. D20 na cor vinho, mesmo ano anterior, porém essa daqui é turbinada, essa se é uma D20 Custom S, não é D20 Deluxe, tem apenas direção hidráulica, é básica, pintura pelo que dá para ver nas imagens, está muito boa. Faixas laterais é D20 Deluxe, rodas já se estilizadas, pneu usado aparentemente meia vida, essa tem protetora de caçamba, parte interna muito boa, faixa dos bancos muito boa, faixa dos bancos original ainda, forros de porta, tudo ok. Essa D20 é equipada com transmissão ZF, S5 traz 42, 5 velocidades, com sobremarcha, a chamada quinta louca, que é a quinta marcha com overdrive. Overdrive é uma operação de cruzeiro de automóveis, em velocidade sustentada com rotações reduzidas do motor por minuto, levando ao melhor consumo de combustível, menor ruído e menor desgaste. Ou seja, essa quinta marcha dá para utilizar como se fosse um carro automático, por isso que tem um D aí, parecido com o drive, é como se fosse um carro automático. Dependendo da velocidade você usa e é só acelerar, por isso que o consumo de combustível com veículos equipados com ex-câmbio, com overdrive, é bem menor. Motor Max S4T, olhando a foto do motor Max S4 por cima, é muito difícil saber se ele é aspirado ou se ele é turbinado, porque a turbina fica lá embaixo. Não é como o motor Mercedes-Benz, por exemplo, que a turbina fica em cima, o motor MWM229, a turbina fica à mostra. Nessa foto aqui dá para ver bem a turbina do carro, que ela fica escondida lá embaixo. O motor desse carro está muito bonito, pintado de verde, D20 muito bonito. A quilometragem aqui tem 300 mil quilômetros rodados, pelo estado de conservação do carro, eu até acredito que possa ser original essa quilometragem, porque esse carro está muito bem conservado, muito original mesmo. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Capivari, São Paulo e o preço é R$ 75 mil. A próxima Chevrolet D20, cabine dupla, ano 1994. Raridade, top de linha, turbo diesel, revisada, muito nova. Parcela no cartão de crédito tem até 18 vezes, diz a descrição. É um D20 na cor branca, completa, ar-condicionado, direção hidráulica, trio elétrico, som, alarme. Enfim, é um D20 muito completa, boa de pintura, faixas laterais da D20 96, rodas de liga leve, pneus A da Minha Vida, pronto, dá para ver aqui. Pneus Minha Vida para bons, estribos laterais, protetor de caçamba, parte interna está muito boa. Essa D20 tem conta giros, versão de luxo mesmo, conta giros, volante original, 6 lugares, faixa dos bancos, muito boa. Motor Max S4, turbinado. Essa Chevrolet D20 encontra-se em São José do Rio Preto, São Paulo, e o preço é R$ 78.000. A próxima Chevrolet D20 Conquest, ano 1996. Completo de fábrica, faróis e lanterna CBE, pneus novos, toda revisada, ar-condicionado, gelando, caminhonete já foi pintada, veículo está em Ribeirão Preto. Diz a descrição. Completa, ar-condicionado, direção hidráulica, trilha elétrica, alarme, som. A D20 Conquest, na cor branca, aspirada. Não é Turbo Plus. Muito boa de pintura, foi pintada. Rodas de liga leve originais. Capota marítima. Bem calçada de pneus. Parte interna está muito boa. Bancos em couro, volante original. Não tem conta giros. A versão Conquest, aspirada. Equipada com motor Max S4, com 90 cavalos. 400 mil quilômetros rodados. É o que tem aqui. Deve ser o que está marcando no odômetro. Pode ser que seja o original também, não sei. Essa Chevrolet D20 Encontra-se em Ribeirão Preto, São Paulo. E o preço é R$ 78.000. A próxima Chevrolet D20, ano 1991. A D20 Deluxe, completa, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros, traves elétricas, alarme, som. O D20 na cor vermelha. Ela é 9191. Equipada com motor Peckins, Q20B. Se fosse 91 modelo 92, já seria equipada com motor Max S4. O D20 está muito original. Rodas já se estilizadas. Está com a frente original. As faixas laterais são da D20 93, em diante. Tem um quebra-mato com faróis de milha na frente. Destribos laterais. Capota marítima. Bem calçada de pneus. Parte interna está razoável. A forração dos bancos não está muito boa. A forração do banco do motorista é diferente da forração do banco dos dois passageiros. Pelo que dá para ver aqui, o banco do motorista já foi forrado. Mas a forração do banco dos passageiros é original ainda. Por isso tem esse desgaste aqui original. Tem um desgaste aqui na parte interna também. Isso aqui já é um D20 completo de fábrica. Motor Peckins, Q20B original. 147 mil quilômetros rodados. É o que tem aqui. Deve ser o que está lá no odômetro. D20 muito bonita. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Sorocaba, São Paulo. E o preço é R$ 79.900. A próxima é a Chevrolet D20, Deluxe, ano 1994. A D20 cabine dupla, na cor vinho. Caminhonete impecável, tudo funcionando perfeitamente. Pintura original. Possui alguns retoques, mas toda lacrada. Mecânica revisada, maravilhosa. Diz a descrição. É uma D20 completa, acondicionada, direção hidráulica, tria elétrico, capota marítima, protetor de caçamba, rodas de liga leve. D20 muito bonita. Está com rodas de liga leve originais. Pneus radiais grandes, largos. Deve ser motor aspirado. Ela tem conta giros. Volante original. Parte interna aparentemente boa. Essa D20 aqui é em 5 lugares. Ela tem um console central com porta-copos e apoio de braço na frente. Muito raro encontrar uma D20 cabine dupla assim. Só as versões de luxo mesmo, as top das tops. Que são assim em 5 lugares. A maioria das Chevrolet D20 são 6 lugares. Essa aqui é uma D20 top de linha. Está muito original. Faixas laterais. 480 mil quilômetros rodados é o que tem aqui. Deve ser origina essa quilometragem. Até porque essa D20 está com a pintura original ainda. Apenas alguns retoques foram feitos. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Porto Feliz, São Paulo. E o preço é R$ 95 mil. Para entrar em contato com os vendedores, basta acessar o último link na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você tiver alguma dúvida, basta deixar um comentário que eu respondo. Agora eu vou mandar um salve para os inscritos do canal. Mandar um salve para... Para entrar em contato com os vendedores, são os vendedores. Para entrar em contato com os vendedores, são os vendedores. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, se você gostou deixe seu like, se ainda não é inscrito no canal inscreva-se, ative o sininho de notificações, deixe seu comentário, sua sugestão para o próximo vídeo, nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo. Continue assistindo o vídeo aqui no canal e eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!